É hora de aprender! Orelha A, P, P, E, F, G, K, I, J, K, L, M, N, O, P E mão Pé Barreguinha Orelha azul Mão verde Você é legal Pé amarelo Vamos cantar e brincar Na dança das olhas Cadê o neném? Achou! Cabeça, ombro, gratão Ei! Opa! Se você está contente, basta tomar meu dedão Faz clássicas Tchau, tchau! Tchau! Tchau!